Ele agacha! Ai! Ai, gente! Olha só isso, galera! Ele tá vindo! Bom, aparentemente não tem nenhum aqui... Galera, como vocês podem ver, eu tô aqui no labirinto porque, olha só, quem vai tá correndo atrás de mim hoje, galera, o Hugwug. A gente vai ter que chegar em cima dessa torre aqui, pegar o carrinho e fugir, galera. Mas, olha só, primeiro eu vou ter que passar por todo esse labirinto cheio de Hugwug, gente. Ó, vou colocar um aqui pra vocês verem como que ele é, gente. Olha só isso, gente! Ai! Olha o jeito que ele anda, galera! Galera, imagina um monte de Hugwug no mapa, ó. Ele já tá querendo me pegar, gente, ó. Ele já tá olhando pra mim, ó. Imagina, gente, eu vou colocar... Ih! Ele pula, gente, ó. Coloquei dois. Vixe, ele escorre também. Olha só isso, gente. Ele escorre e pula. Vamos sair daqui. Galera, como vocês podem ver, ó. Cadê meu amigo, gente? Vixe, meu amigo já sumiu. Cadê meu amigo? Meu amigo já sumiu, galera. Era pra ele tá aqui, ali, ali, ó. Já até vi ele ali dentro. Pera aí, eu vou pegar ele, gente, ó. Deixa eu tirar ele daqui de dentro porque ele fica dando trabalho. Vem pra cá. Fica aí. Ó, gente, que ele fica dançando assim, ó. Tô, tchê, tchê. Mas é assim mesmo, galera. Ó, eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou colocar o Hugwug aqui. Olha só isso, galera. Ele vai me ajudar. Olha só isso, gente. Meu amigo tá me ajudando. Ele é meio doidinho. Mas não tem nada não, né, gente? Bom, o nosso objetivo é a gente chegar lá em cima, galera. Inclusive, o Jake do Subway Service tá lá. Todos os meus amigos estão lá, ó. Ele me ajudou. Sai daí! Ele é meio doidinho, gente. Não liga, não. O que você tá fazendo? Por que você tá entrando lá dentro do coisa? Ah, nossa, eu só tô lá. Vixe, gente, deixa ele pra lá, então. Ele é meio doidinho. Bom, galera, como vocês podem ver, o nosso objetivo é a gente chegar lá. Então, vamos começar. Mas primeiro, galera, vixe, olha os Hugwug ali, gente. Olha os Hugwug. Ah, eu esqueci de tampar a passagem, galera. Vamos tampar essa passagem aqui, ó. Porque senão eles passam aqui e eles começam a fugir, galera. Ó, pra gente tampar é muito fácil, gente. É só a gente vir aqui e colocar esses montes de coisa aqui. Vixe, não, mas tem que ser algo... Deixa eu ver, peraí. Será que isso aqui dá, gente? Ó, pronto. Consegui tampar a passagem, galera. Agora eles não conseguem mais passar ali. Pronto. Vamos colocar vários Hugwugs aqui no mapa. Olha só isso, gente. Ó, o Hugwug tá bem aqui, ó. Vixe, ó, já quer me pegar. Mal começou o jogo. Vamos lá, galera. Vamos colocar, então, vários Hugwugs aqui, gente. É agora, gente. Começou. Vixe, eles pulam, gente. Eles é doido. Vamos colocar vários Hugwugs. Um aqui, outro aqui. Ih, que isso, gente? Esse tá doido. Ele tá tudo doido, gente. Ele tá querendo me pegar. Mal começou o jogo e ele já tá querendo me pegar. Pronto. Ó, gente, tô colocando vários Hugwugs aqui, ó. Gente, eles querem me pegar a todo custo, gente. Olha só isso. E eles pulam muito alto, gente. Olha só o tanto de Hugwug que tem no mapa. Olha só isso, galera. Então, vamos lá, galera. Vamos começar. Vixe, já tem um aqui na frente. Essa não, galera. Essa não, gente. Já tem um aqui na frente. Inclusive, meu amigo desapareceu. E olha só isso, galera. Cadê? Deixa eu colocar em primeira pessoa. Galera, como vocês podem ver, esse daqui é o meu novo amigo. Ele vai me ajudar também a chegar lá do outro lado. Olha só o tanto de Hugwug. Você tá vendo isso, amigo? Tá vendo? Olha lá, ó. Ai, não achando, mas tá de brincadeira. Olha a carinha dele, tia. Então, vamos lá, galera. Ele vai ajudar a gente. Vamos correndo. Vamos correndo, gente. Será que a gente vai conseguir chegar lá? A gente não pode encontrar o Hugwug, galera. Cadê a torre? Eu não consigo nem ver a torre, gente. Amigo, você tá vendo a torre em algum lugar? Não. Ai, tá de brincadeira, hein? Gente, cadê essa torre, galera? Cadê essa torre? Cadê a torre? Gente, tadinho do meu amigo. Ele deve estar pensando. Ai, nossa, eu nunca esqueci de brincadeira, hein? Gente, olha só isso. Olha a carinha dele, gente. Ele tá muito feliz porque ele tá me ajudando. Cadê a torre, gente? Calma aí, eu tô um pouco perdido. Eu só preciso saber pra que lado que tá a torre. Eu tô escutando, gente. O Hugwug tá chegando. Ele tá chegando, galera. O Hugwug tá aqui perto. Vamos correr. Vamos. Ai! Ai! Ele tá aqui, ele tá aqui. O Hugwug tá aqui, gente. O Hugwug tá aqui, galera. Só basta saber na onde. Mas ele tá aqui, galera. Nossa, esse personagem, ele é tão pequenininho que eu não consigo ver a torre. Ai! Ah, a torre tava ali perto. Gente, a torre tava ali perto. Pera aí, deixa eu pegar aqui o gatinho. Cadê meu... Cadê meu gatinho? Ai! Não acredito que ele pegou meu gatinho. Pronto, peguei aqui, gente. Vamos lá, deixa eu cair aqui, ó. Porque eu tava mais ou menos aqui, ó. Vixe, calma aí. Vixe, calma aí. O que que eu fiz, gente? O que que eu fiz? Pronto. Pronto, galera. Você tá bem, amigo? Você tá bem, amigo? Então tá bom. Vamos lá, galera. Vixe, ó, a torre tá pra lá. Mas tem um Hugwug bem aqui, ó. Cadê ele? Tem um Hugwug bem aqui, ó. Tá de brincadeira, hein, Hugwug. Tá de brincadeira, ó. Meu amigo tá sempre... Falei, amigo, cadê meu outro amigo? Você viu meu outro amigo por aí? Ah, tá de brincadeira, hein, gente. Ó, ele vive aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Ele deve tá ali, ele ali, ó. Eita! Vixe, que que é isso? Vou te contar, hein. Ele tá andando lá de baixo, ó. Vamos ver se a gente consegue ver ele. Olha só isso. Ele é muito... Gente, deixa ele lá. Deixa ele tranquilo lá. Olha só o tanto de Hugwug que tem aqui, gente. Como que eu vou chegar lá na torre? Vamos lá, galera. Vamos lá. Vixe. Que isso, gente? Ele está aqui perto. Ele está aqui perto. Calma aí. Vixe, gente. Amiguinho, você tá... Nossa, quando eu ia falar com o gatinho... Vamos lá, galera. Vamos lá, porque o nosso objetivo é a gente chegar lá em cima daquela torre. Ai, gente, a torre tá pra lá. Vamos indo, então. Vamos indo, então, gente. Já é a terceira, quarta vez que o Hugwug me pega. E eu nem sei... Nossa, o problema, galera, é que o Hugwug, ele não faz barulho. Tipo assim, ele fica em silêncio. Por isso que quando a gente encontra ele, eu levo um susto. Porque ele não faz... Agora ele tá fazendo barulho. Ele tá cantando, gente. O Hugwug tá cantando uma musiquinha muito bizarra. Que música assustadora, gente. Eu só não quero que ele apareça na minha frente. Ai! Sai daqui, Hugwug. Ai, gente, o Hugwug. Ai, gente, o Hugwug tá vindo. Olha só isso, galera. O Hugwug. Olha só isso, gente. O Hugwug tá vindo. Corre, corre, corre. Corre. Sai daqui, Hugwug. Sai daqui. Ai, a torre, gente. Encontrei a torre. Mas o Hugwug tá bem atrás de mim, gente. Encontrei a torre, mas o Hugwug tá bem aqui. Amigo, você tá bem? Você tá bem, amigo? Fala alguma coisa. Ai, gente, eu acho que ele tá bem. Ficou quieto? Será que o Hugwug tá aqui? Eu tô escutando... Gente, eu tô escutando. O Hugwug tá aqui perto. Ai, eu tô com muito medo. Eu não posso andar correndo, porque se ele aparecer do nada... Ai! Olha só isso. Ele tá vindo. Gente, o Hugwug tá vindo. Ele tá vindo, galera. Será que eu subo as escadas? Cadê ele? Cadê ele? Amiguinho, você viu o Hugwug? Ai! Olha lá, gente. Olha o jeito dele. Ele não quer... Que isso, Hugwug? O Hugwug é meio doido, né, gente? Ih, não! Ai! Ai! Olha só isso, gente! Ele não quer entrar? Ele não passa aqui? Gente, o Hugwug não passa... Ah, tá de brincadeira, hein? Ele passa... Vixe, o que é isso? Vixe que... Tá, gente. Vamos voltar lá, galera. Tá, menos... Vixe, olha só isso, galera. Tá cheio de Hugwug aqui, galera. Essa não. Como que eu vou fazer pra mim chegar lá, sendo que tá cheio de Hugwug aqui? Essa não, essa não, essa não. Deixa eu ver. Eles estão bem aqui, ó. Cadê? Cadê o Hugwug? Gente, vocês viram? Tinha um Hugwug bem aqui, galera. Cadê ele? Ah! Olha isso, gente. Ele tá bem... Ai! Olha só isso, gente! Ele tá vindo! Sai daqui! Sai daqui! Ai, gente! Ele não consegue entrar aqui dentro, galera. Que bizarro! Calma aí, gente. Como ele não consegue entrar aqui, eu vou... Calma aí. Ele não vem, gente, ó. Ele não entra aqui dentro, galera. Ai! Ele agacha! Ai! Olha só isso, gente! O Hugwug, nossa, ele pula. Olha só isso, galera. O Hugwug tá subindo. Ele vai me pegar, gente. O que eu faço, gente? Essa não. Essa não, essa não, essa não. Você tá vendo isso, amiguinho? Você tá vendo isso? Olha só isso. Ele tá subindo. Vixe, olha a cara dele, gente. Olha só isso, galera. Ele quer me pegar. Ele quer me pegar. E se eu pular lá embaixo? Ui! Não tem como. Ai! Ai, 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 ai. Cadê ele? Será que... Gente, agora ele tá descendo essa escada! Eu acho que tá vindo um outro ali. Ai! Olha só isso, galera! O Hugwug conseguiu pular aqui embaixo. Essa não. Gente, o Hugwug quer me pegar. Olha isso. Caraca, o que que eu faço? Ah, não acredito que o Hugwug pegou meu amigo. Ele pegou ele, gente. Nossa, tadinho. Não acredito nisso. Olha, galera, como vocês podem ver, meus amigos estão aqui em cima. Inclusive... O que que é isso, gente? O Hugwug ficou doido. O Hugwug ficou doido, gente. Olha só isso, galera. Ele vem subindo muito doido. Ele tá subindo correndo. O que que é isso, gente? Ai! Ai! Não! Ah, tá de brincadeira, hein, Hugwug. Gente, eles pegou meu amigo. Nossa, eles pegaram meu amigo, gente. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele daqui, gente. Cadê ele? Não acredito nisso, galera. Eles pegaram meu amigo e simplesmente desapareceram com ele, gente. E agora, o que que eu faço? Bom, galera, vamos voltar pra cá. Ó, vixe, tem um Hugwug bem ali, ó. Vixe, gente, ele tá vindo. Ai! Corre, corre, que o Hugwug tá vindo. Corre, que o Hugwug tá vindo, gente. Ai! Ele tava me esperando. Ai, tá de brincadeira, hein, Hugwug. Ó, ele é doido, gente. Vixe, o que que é isso? Ele pula, gente, parecendo uma aranha, gente. Que bizarro. Ó, gente, inclusive... Ah! Não acredito que ele estragou o carrinho. Não acredito, gente. Cadê ele? Olha só isso, gente. Ele vem pulando. Ele vem que nem doido, gente. Olha só isso, o bicho tá doido. Que que é isso, gente? O Hugwug ficou doido. Ele tá tentando me pegar, galera. Olha só isso. Vamos pegar aqui o carrinho. Vixe, ó, gente, pelo menos tá andando. Não tá andando, não. Ah! Não tá andando. Vai, carro, liga. Liga, carro. O Hugwug tá subindo. Ai, liga. Gente, o carrinho não quer ligar. Essa não, o carrinho não quer ligar, gente. O carrinho não quer ligar. Deixa eu pegar a outra aqui, peraí. Vai, 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 vai. Que o Hugwug tá subindo. Vai que o Hugwug tá subindo. Cadê? Vamos lá, galera. O carrinho ligou. Vambora. Vixe, que que é isso? Tá de Hugwug, gente. O carro caiu perto dele, gente. Que bizarro. Ó, vixe, já tá vindo pegar. Deu nem tempo, gente. Não deu nem tempo. Ele já tá vindo me pegar. Deixa eu aqui... Peraí, deixa eu tirar. Pronto. Vixe, que que é isso, gente? É, que que é isso? O carro tá voando, gente. Vixe, que que é isso, gente? O carro ficou doido. Olha só isso. O carro tá voando. Que bizarro, gente. Vamos cair lá embaixo. Ó, onde tem um Hugwug ali? O que que você tá fazendo aí, Hugwug? O que que você tá fazendo aí? Ai, gente! Olha só isso, galera. Ele tá vindo. Ele tá vindo, galera. O Hugwug quer me pegar, gente. Olha só isso. Vamos correr. Vamos correr, gente. Ó, ele vai aparecer bem ali. Ai! Olha só isso, galera! Ai, caraca, que bizarro. Ó, os meus amigos tá lá. Vamos ver. Ai, gente, olha que bizarro. Ai! Por que que ele não tá correndo, gente? Ele tá andando... Tá, a gente tem saída. Olha só isso, galera. Vixe, ó, o carro voando. Gente, por que que ele tá andando bem devagarzinho? Isso que... Nossa, eu não tô olhando pra trás. Já pensou que tem um aqui atrás me esperando? Bom, aparentemente não tem nenhum aqui. Tá de brincadeira, hein, Jogo? Tá de brincadeira, hein? Tá de brincadeira. Pronto, galera. Consegui achar ele aqui. Vamos aqui perguntar pra ele o que que ele achou. O que que você achou disso, gatinho? Tá de brincadeira! Vixe, gente. Mas, então, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Quando eu achei esse vídeo aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Foi.